É isso aí, canto com Toninho Moreira, meu velho está falando de mais uma composição do Luiz Arthur. É, seguro Toninho Moreira! E de pequeno sempre tive de tudo, pois os meus velhos sempre foram legais, E eu cresci rodeado de carinho, e o meu limite sempre era o meu final. Chegou um dia que cansei de tudo, e outro mundo eu quis conhecer, Eu fui viver em terra distante, sem esperar o que podia acontecer. Vivendo longe, senti falta de tudo, e tão lembrei o que eu tinha por lá, Desesperado ainda, tentei ser forte, ele me disse, você tem que voltar. Nada é igual, o al da gente, meus pais me amam, eu não posso me enganar, Jamais eu quero repetir a mesma frase, pois o meu velho está falando de mais. E de pequeno sempre tive de tudo, pois os meus velhos sempre foram legais, E eu cresci rodeado de carinho, e o meu limite sempre era o meu quintal. Chegou um dia que cansei de tudo, e outro mundo eu quis conhecer, Eu fui viver em terra distante, sem esperar o que podia acontecer. Nada é igual, o al da gente, meus pais me amam, eu não posso me enganar, Jamais eu quero repetir a mesma frase, ele me disse, você tem que voltar. Nada é igual, o al da gente, meus pais me amam, eu não posso me enganar, Jamais eu quero repetir a mesma frase, pois o meu velho está falando de mais.